Ah, por que que eu tô fazendo isso, mano? Update Required Restart, acho que isso é um sinal pra eu não jogar esse jogo, mano, então acho que eu não vou... Fala aí, aqui é o Double, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de... Infinite Warfare Eu também não sei o que eu tô fazendo nesse jogo, cara, eu não sabia o que gravar no BO2, eu falei aí Por que não jogar o jogo que eu gravei uma vez no canal, ou acho que foi duas, sei lá Pera, eu vou ver aqui Infinite Warfare Vamos ver, eu tenho 1, 2, 3 e... 4, é, eu gravei 4 vezes esse jogo depois que lançou, cara 4 fucking vezes, nossa senhora, cara Eu tenho 2 vídeos na beta do jogo e 2 vídeos depois que o jogo lançou, cara, que merda, mano Mas enfim, bora eu jogar um TDM aqui, sei lá, fazer um cut-commentary, eu realmente não jogo Espera aí, eu tenho uma chave pra abrir o Spy Drop, né, vamos abrir o Spy Drop aqui, o que que pode dar errado, né É, Code Summer Week GIF 5, tá, tem um presente de verão aqui, vamos ver o que que é, velho Então vai ser uma coisa da hora, jogo Quinta salve, já? Tá, beleza, eu não jogo o jogo pra mim, não vai fazer diferença nenhuma, né, mas ok, bom, obrigado Tá, vamos abrir o Spy Drop aqui, vai que eu tiro alguma coisa boa, né Who the fuck knows? Um épico, ó, louco, uma épica, uma arma épica, cara, louco Eu não sei se essa arma é boa, mas, né Procurar uma sala aqui, será que tem alguém jogando esse jogo, mano? Será que tem gente que realmente joga Infinity Warfare, cara, será? Eu tô zoando, eu sei que tem gente que gosta desse jogo É uma minoria, mas tem gente que realmente gosta de Infinity Warfare Ou não, né, porque eu já faz uns, sei lá, uns 10 segundos que eu tô procurando sala E isso pra um jogo que é novo, ah, achei sala Caralho, o cara é prestigio master nesse jogo, mano Nossa senhora, meu, tortura chinesa pro cara não é nada, né O cara é prestigio master no Infinity Warfare Ok, eu prestigio master que é o outro time, isso vai ser interessante Aposta quando que ele vai estar campeão de Nv4, que é a versão do Nuke lá, mano Eu tenho certeza, mano, tenho certeza absoluta Vamos lá, vamos com a saclagem Longbow aqui Se eu pegar algum clipe, alguma coisa assim, eu ficava meio surpreso Porque eu realmente não jogo esse jogo Eu esqueci que dá pra ficar se mexendo quando a partida começa E tem essas paradas de tantos, eu não lembro o que eu chamo essa parada Mas é, só vamos Opa, tem um cara ali, vamos ver se consigo matar ele Ih, já morri já Olha, o Paulinho CP tá de sniper, cara Mas olha só que alegria, mano Ele não tá campeão de Nv4, aí sim Respect Vamos ver se consigo matar o Paulinho CP Ô, meu, matei o Paulinho CP Puta que pariu, mano Eu jogo muito esse jogo, velho Eu sou um god do Infinity Warfare Tirando a parte que eu não jogo o jogo, mas Acho que a única coisa que eu realmente gosto desse jogo é os zombies E a campanha eu não joguei ainda, mas falam que ela é boa Mas, né, os zombies desse jogo é muito bom, cara Isso eu admito Opa, HS Opa, mais um kill Até que eu não sou tão ruim nesse jogo Tirando a parte que eu não gosto de jogar ele, mas Eu não sou tão ruim assim também Vou lembrar disso até o pior Uh, mais um kill E eu morro pro... Não sei que arma... É uma nova sniper, acho Se não me engano Aquela sniper que é uma 12, cara Ah, tá, mas ele me deu um quick normal Ah, beleza, ok, né Alright Aí é esse tiro Mas enfim, nesse vídeo eu também queria agradecer pelos 12 mil inscritos, mano Que eu peguei ontem, se não me engano E... Ah, queria agradecer no vídeo de Infinity Warfare, né Porque eu não tinha um vídeo melhor pra fazer Eu vou fazer um vídeo de Infinity Warfare, né Agradecendo aqui a 12 mil fucking inscritos E valeu pra quem tá sempre comentando aí no canal E deixando like, pá, mano E é isso aí, é nóis, mano Eu nunca sei o que falar nessas porra de agradecimento, mas... É, é nóis Opa, e aí meu, aqui é o dope Ai, se eu mato esse cara, velho Meu Deus do céu, mano O cara tinha que desistalar a porra do jogo, velho Pelo menos nesse jogo não tá achando tanto camper quanto a MWR tá achando, né Mas se bem que o MWR ele tava vendendo junto com esse jogo Agora ele tava vendendo separado Mesmo ele estando meio caro, mas... Pra quem tá vendo esse vídeo, me diga o que vocês acham desse jogo nos comentários, mano Porque... Eu sei que tem gente que gosta, né Mas... Cara... É... É uma minoria, tipo... Bem minoria, mano O único que eu conheço que realmente gosta desse jogo É o TIE, mano Tirando ele, eu não consigo lembrar mais ninguém... Não, não, o Paulo também O Paulo também gosta desse jogo Só que ele não consegue jogar porque não acha sala no PC, né Mas tirando isso... Tirando esses dois, eu não consigo pensar mais ninguém que gosta de Infinity Warfare Opa Nossa, tinha um clipe ali, mano Se eu pegasse um clipe nesse jogo Nossa, eu dropava o The Mic já Foda-se, desinstalava Eu já perdi a conta de quantas vezes estarei esse jogo, mano Porque eu fiquei puto com ele São várias, velho São muitas vezes Ah, eu queria falar também que o especial de dois mil inscritos vai estar saindo essa semana Vai ser... Eu reagindo a vídeos antigos Eu sei que é um vídeo meio clichê de youtuber fazer, mano Mas, cara Meus vídeos do canal antigo são muito horríveis, cara São... Extremamente... Merdas Tipo, uma bosta mesmo Vocês não estão ligados Tipo, eu fazia vídeo de Minecraft no meu canal antigo Eu não tenho nada contra Minecraft Mas não eram vídeos bons de Minecraft Cara E você pode ter certeza Cara, eu tô 18 barra 8 No Infinite Warfare E eu tô em primeiro do time, cara Legal Ah, tá Eu pensei que ia dar a sala Mas outra vez não é uma parada Eu não pensei que isso ia acontecer nesse jogo, né Mas, ok Not bad Mano Que? Por onde o cara foi, velho? Ah, aquela parada de saída de mensagem Mano Cara, esse jogo... Ah Ah, 27 barra 16 Nada mal, né Pra quem não joga o jogo Eu pensei que ia, tipo Ficar em último do time Mas, ok Uh, fronteira é um mapa bom, mano Se tem uma coisa que eu gosto nesse jogo É esse mapa, cara O jogo é um cu Mas esse mapa é da... Pô, ninguém se mexe, mano Só eu, caralho Nossa, tu foder Que awkward Mas eu consigo pegar um clipe nesse mapa Esse mapa é bem mais tarde pra pegar o clipe Porque ele é bem apertado Shit Outra coisa que eu queria falar nesse vídeo também Eu queria agradecer pelos mil likes no top 5 lá No top 10, na verdade, né Eu tô acostumado a falar top 5 Mas eu falei que ia ser mil likes De fazer outro Então esperem mais um top 10 essa semana E, é, valeu Eu pedi mil likes Geralmente eu não peço likes, né Se bem que o meu final do vídeo é Se gostou, deixe o like Se não gostou, deixe o like Mas Isso aí Esse final de vídeo virou final de vídeo Porque, sei lá Eu falei uma vez zoando E meio que acabou, né Virando Meio que o final do vídeo Mas, anyway E eu tô Tô going off aqui, cara Que que é isso? Nem parece eu Uh, mas que porra é essa, mano Não consigo errar tiro Não consigo errar tiro Ai Eu errei tiro porque eu falei que eu não consigo errar tiro Ah, aparece aí, meu filho Ih Do lado errado Por um que me pareça Eu Eu tô me divertindo com esse jogo, cara Eu tenho que falar a verdade Por mais que eu não goste dele Nesse momento Ele tá divertido E eu acabei de morrer pra quê, velho Tá É É uma arma de DLC, eu acho Eu não sei Mas, enfim O jogo tá divertido agora, cara Eu não posso Mentira, né Deixa eu pegar a Armager aqui Que é uma É uma variação da Longbow Só que mais rápida Eu queria ter ela Mas Custa muita salvagem E eu não vou gastar dinheiro com esse jogo Nem fodendo E, é Errei Passa muito mais rápido, mano Olha isso, cara Como eu queria ter Se eu tivesse sniper Eu juro que eu jogaria um pouco mais esse jogo Mas como eu só tenho a versão normal da Longbow É, é meio foda, tá ligado Eu saio pra lá Que, mano Se eu tivesse sniper Eu só secundaria uma 12 Cara Isso não é MW2 E isso aqui resume esse jogo Em Em uma Q-K Os caras ficam pulando na porra do Red Glitch Pegando o Q A distância E com o Sniper Eu acabei de ver um cachorro robótico Correndo ali, cara Acho que tá na hora de instalar o jogo de novo, né Alguém tem bloqueado e entrou na partida Quero ver quem é, mano Ahn... Tá, eu não faço a menor ideia Eu acho que esse é o Madruga PR Mas eu não tenho certeza, mano Por que que eu bloqueei ele? Não sei Paulinho tá me olhando estranho, cara Tô com medo Deixa eu dar um... Hasta la vista, baby, pra ele Ele tá me olhando Tá louco, tá me dando medo Essa p*** Uh, não dei hitmike no primeiro tiro de intervention? Uh, não dei hitmike no segundo tiro de intervention? Acho que é um milagre Nossa senhora Tinha um jump shot tripon ali por um momento, cara Se bem que eu provavelmente ia dar hitmike com essa arma, né Mas... Porra Ai, como é que usa essa arma? Tá, um shot kill e... Ah, nossa Tô louco Meio estranho, mas eu gostei Ah, se tivesse mais gente Ah, e tinha mais gente Só que ele não aparece por algum motivo Ah, ele... Nossa, sim Aparece ele, caralho Opa Opa Ah, hitmike Opa Opa Vamos lá Tamo no streak dos Opa aqui Opa 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 Tão 30 pontos pro meu bagulho Tomar cuidado Ai, foda-se, foda-se Ele tá sniper Ai, eu peguei o warden Beleza Esse bagulho mata pra caralho Deixa eu ver se consigo pegar o advance do EV Não pensei que eu ia pegar o streak com essa arma aqui, né Mas, ok Não estou reclamando Definitely not complaining Deixa eu ver se o meu warden pega uns quilos Que daí eu ia ficar mais de boa, mano Ai, não Porra Da onde que você surgiu, cara Fuck Ele tá de gosto, mano Ah Ah, eu peguei o warden, mano O warden já mata pra caralho Tá, porque o que parece Eu estou me divertindo com esse jogo, cara Eu não vou ficar mentindo Eu já disse isso Mas, é Tá divertido até, mano Deve ser porque O lobby que eu achei Os caras não estão campeões de Nv4, né Porque Quando eu jogava esse jogo Era só isso, cara Só o cara campeão de Nv4 Pra pegar nuke nessa merda Agora deu uma melhorada, até Não sei o que aconteceu Mas, deu uma melhorada Tá, o instribar aqui Nada mal Mas, me digam nos comentários aí Se vocês querem ver mais Infinity Warfare Eu não consigo falar isso a sério, cara Mas, se vocês quiserem que eu poste mais Infinity Warfare Pode falar nos comentários aí, né Tem gosto pra tudo, né Mas, enfim Se gostaram, dê seu like Se não gostaram, dê seu like E até o próximo vídeo Peace Out Puta que pariu, mano Eu vou destalar essa merda aqui Vai se fuder, velho Nigga I'm borderline obsessive That means I've been devoted Divorge my past and discretions To show I'm only human More should've been said Mortified by the vintage Victor, I know I will be I swear that you rappers kill me The claims of independence Facetious, that shit's erroneous My vast vocabulary It varies, I verify it Define and find a rhyme And with better time It's impossible I'm picking and pulling apart I'm giving you everything In my heart Good loud I'm bringing it